Olá pessoal, eu sou o Júnior. Eu sou membro do grupo de ensino, pesquisa e popularização da astronomia e astrofísica. Na noite de hoje, aconteceu um evento muito estranho nos céus do norte e nordeste, né? E nas redes sociais todo mundo ficou se perguntando o que estava acontecendo, o que era aquilo, aquela luz no céu se movendo, super estranho. E começaram a aparecer algumas fake news, então nós do JEPA viemos para esclarecer para vocês a realidade por trás desse evento, né? Na verdade, trata-se de um foguete, o Long Mark V. Ele é chinês e está levando a sonda Xangue V para o solo lunar para coletar rochas lunares para trazer de volta para estudos. Não é comum ver lançamentos de foguetes nos céus do Brasil. Porém, desta vez, a órbita do objeto e o tipo de missão proporcionaram um verdadeiro espetáculo nos céus do norte e nordeste. Para ir até a Lua, o segundo estágio do Long Mark V precisou fazer uma manobra chamada de injeção translunar, onde o foguete já em órbita liga novamente os motores para ganhar velocidade e assim escapar da gravidade terrestre. Continuando sua viagem até a Lua, dessa forma, quando o foguete religou seus motores, foi possível observar no céu o brilho rastro deixado para trás. A Xangue V deve pousar na Lua no dia 27 de novembro. A sonda autônoma irá coletar cerca de 2 kg de rochas lunares e retornar à Terra no dia 16 de dezembro. Será a primeira missão a retornar ao material lunar desde a Lua 24, em 1976. A Xangue V deve pousar na Lua no dia 16 de dezembro. A Xangue V deve pousar na Lua no dia 16 de dezembro. A Xangue V deve pousar na Lua no dia 16 de dezembro. A Xangue V deve pousar na Lua no dia 16 de dezembro. A Xangue V deve pousar na Lua no dia 16 de dezembro. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Sigam o JEPA nas redes sociais, inscrevam-se no canal e até a próxima! A Xangue V deve pousar na Lua no dia 16 de dezembro.